Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, no vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo nesse cabelão gigantesco que vocês estão vendo, olha que cabelo grande, me deu um trabalho, vou usar nele a selagem da Jafa, tá? Essa da linha botânica que eu estou amando, vocês sabem o quanto que eu estou gostando de trabalhar com essa linha, já vou dizendo pra vocês, tá? O link pra compra, se vocês gostarem do resultado eu deixo sempre na descrição de todos os vídeos que eu faço, todos os produtos que eu uso vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, vou logo dizendo pra vocês, se você é novo aqui no canal se inscreva, tá? E preste atenção no passo a passo em todo detalhe do vídeo pra vocês pegarem as dicas que eu uso aqui no meu salão e que pode funcionar pra você aí também, tá? Em primeiro lugar, né, como eu falei, vou fazer uma selagem nesse cabelo Se vocês perceberem, não é um cabelo super cacheado, ele é mais grosso mesmo e super armado É um cabelo muito volumoso, muito mesmo, dá um pouquinho de trabalho, tanto pra cliente manter em casa, quanto dá trabalho pra gente alisar no salão Porém, eu optei por fazer essa selagem porque é um procedimento mais rápido e prático, no dia eu atendi mais de uma cliente, então optei por fazer ela e ela me dá um alisamento muito bom também E lembrando sempre isso pra vocês, quando a cliente tem um trauma com a química, acaba que ela não quer fazer mais, então tem clientes que se traumatizaram com progressivas, ela não quer fazer progressiva nenhuma Então por isso que é bom você ter a opção no seu salão de selagem, ter botox, mesmo a selagem dando o mesmo alisamento da progressiva, né? A gente chama de selagem porque é o que a marca oferece pra gente, a selagem, mas o alisamento é igual o alisamento da progressiva Mas vamos lá, né? Comecei lavando o cabelo dela com shampoo normal, vocês sabem que essa selagem não precisa lavar com anti-resíduo, né? Então eu comecei lavando com shampoo normal, se bem que eu já vi no site, né, que tem o passo 1, tem o shampoo, mas eu lavo com shampoo normal e dá certo Eu pensava que era passo 1, mas eu já vi a marca com o shampoo, mas eu não fiz pedido, eu sempre fiz pedido do passo 1 sozinho Depois que eu testei uma vez, eu comecei a usar só ela porque vi que dá certo sozinho E aí, né, depois que eu lavei, eu sequei 100% o cabelo, é uma dica que eu sempre dou pra vocês Lave bem, em primeiro lugar, em segundo lugar, seque bastante o cabelo pra poder aplicar o produto Pra que esse cabelo tenha mais facilidade pra absorver o produto que você tá depositando Então quanto mais você secar, mais o cabelo vai absorver o produto Depois que eu aplico, eu venho deixando o tempo de ação aí de 1 hora O cabelo era muito resistente, então eu deixei 1 hora agindo Pra vocês que me perguntam, eu nunca tive cabelos que eu passei de 1 hora e meia de relógio A única progressiva que eu tenho aqui no salão, que eu deixo mais de 1 hora e meia Ou 1 hora e meia é a da Prohal, vocês conhecem, mas caso contrário, nenhuma outra eu deixei passar disso Sempre indico que vocês sigam o tempo do fabricante, ele é quem sabe o tempo certo pra o produto agir Então eu indico que vocês deixem o tempo certo do fabricante, nessa cliente eu deixei 60 minutos, tá? Depois do tempo de ação, eu vou enxaguar 50% do produto Se vocês repararem, essa cliente tem coloração, por dentro ela não pinta muito bem Tanto que vocês viram que tem partes por dentro que está branca Por dentro ela não costuma pintar muito bem, ela pinta bem mais por cima Ela sempre usa tonalizante sem amônia, que é importante você indicar pra sua cliente Mas se sua cliente tiver coloração com amônia no cabelo, nem tem problema que você passe esses produtos Só não pode voltar a passar amônia por cima E é interessante também eu dizer pra vocês que se você usar progressiva ácida Não tem problema que você use essa selagem, tá? Pra retocar não Pode usar, ela é compatível, só não é compatível com essas coisas, guanidina, amônia, tá? Vocês já me pediram pra fazer teste em loira, eu vou fazer Mas eu acredito que você possa sim usar em loira, regulando a temperatura da chapinha Todo produto você pode usar em loira E matize bem antes de fazer o procedimento, que isso também interfere bastante E aí, a aplicação, vocês estão vendo, é uniforme, eu aplico em todo o cabelo Sempre eu deposito da raiz ao comprimento e depois venho espalhando com o pente Isso faz com que o produto rende bastante, viu? É bem importante isso E aí, do jeito que vocês estão vendo, depois que eu aplicar o produto Eu vou deixar aí o tempo de ação e vou enxaguar Vou tirar só 50% Como você sabe que tirou 50% Você vai, passa um pouco de água em cada parte do cabelo Não deixa ele em sebento ainda não Você tem que tirar bastante Eu tiro bastante, eu não deixo muito melado não E depois que eu tiro, você espreme e ainda vai escorrer uma água branquinha Essa é a hora de você tirar, tá? E aí, depois que tirou os 50% do produto Eu também já cheguei a tirar 100% E tive um resultado muito bom Então, eu sei que vai dar certo E aí, depois que eu tirei, eu já venho na hora de escovar Eu tiro bastante a umidade do cabelo e venho fazendo a escovação Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Ela desbota, tá? Cabelo com coloração Que tem cor assim como dessa cliente Vai desbotar, é normal Você pode dar o prazo aí de 15 dias pra sua cliente Voltar a tonalizar o cabelo de novo, viu? Não tem problema nenhum Ela pode tonalizar E aí, eu vou vir escovando O sacador que eu tô usando é o da Lise Extreme Acho que vocês já conhecem Que eu estou usando demais aqui E eu indico pra vocês Eu gosto muito dele E o site oficial da marca Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Pra vocês, caso queiram Comprar em um site Que vocês saibam que é confiável Eu vou deixar aqui na descrição E aí, venho escovando ele Não precisa Se você não souber escovar Não precisa escovar caprichosamente Eu só preciso que você capriche na hora da chapinha É o momento mais importante Então, não tem muita besteira na hora da escova, não Lembrando que Eu sempre tenho alguns critérios Pra poder usar tal produto no meu salão No dia que essa cliente veio fazer Eu já fiz em uma amiga dela também Uma progressiva E aí, quando ela veio Eu quis fazer um procedimento diferente Quando a cliente deixa a meu critério Eu costumo fazer um procedimento assim Que eu acho que vai dar certo Eu fiz na irmã dessa cliente Uma progressiva E nela eu optei por fazer a selagem Porque os dois vão me dar um resultado ótimo Vão me dar alisamentos incríveis Porém, elas agora Todas duas têm resultados diferentes De dois procedimentos que eu fiz aqui no salão Lisos, porém A irmã dela é loira Eu usei a progressiva própria pra loira Então, eu ofereço aí dois resultados De dois produtos diferentes aqui do salão E acabo que conquisto duas clientes Entendeu? Eu não sei se vocês entenderam Mas é uma forma que eu gosto de usar aqui Um exemplo Você tem duas progressivas de marcas diferentes no seu salão E duas amigas vêm juntas Se você fizer as duas Cada um um procedimento diferente Uma progressiva de uma marca E uma de outra Você mostra pras duas clientes Que todos os seus produtos são muito bons Entenderam? Não importa qual seja a marca Que seus produtos são bons Então foi mais ou menos isso Vamos lá Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Depois que eu tirei, né 50% que eu escovei o cabelo E eu vim pranchando O resultado final em vídeo Eu esqueci de filmar pra vocês Porque eu já terminei tarde esse cabelo Mas eu fiz foto Então vou deixar a foto aqui no resultado final Espero que vocês gostem, né Então vamos logo para os valores, né Já falei pra vocês Esse cabelo Um cabelo desse tamanho Aqui no meu salão Por mais que seja uma selagem A partir de 200 reais Um cabelo desse tamanho Vou começar a falar pra vocês valores Não mais valores iniciais E sim o valor do cabelo em si Pra vocês ir se inspirando, tá Já falei São valores que eu cobro aqui no meu salão Então Depois que eu terminar de passar a chapinha Eu vou passar um reparador de pontas E dispensar a cliente Não tem problema Porque tem 50% de produto no cabelo Não tem problema nenhum, tá Não se preocupem Não vai fazer mal nenhum Essa cliente é da minha igreja Com dois dias Eu estava com ela Foi? É Com dois dias depois eu estava com ela Vi o resultado Ela já lavou Já tonalizou Estava lindo, maravilhoso E lisíssimo, tá Então Vou deixar vocês com o resultado final do cabelo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou O contato para os produtos vai estar na descrição Le peço que se inscreva aqui no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Tá Me segue lá no Instagram E deixa um like nesse vídeo E deixa suas dúvidas aqui nos comentários Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E deixa suas dúvidas E deixa suas dúvidas E deixa suas dúvidas E deixa suas dúvidas